Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, toda a imprensa, as pessoas que se encontram no plenário. Há uns 30 dias atrás, eu comentei, falei da minha preocupação com o nosso comércio, mais precisamente, o calçadão da Batista e a Diascências, que foi através do nosso comércio e da ferrovia que Bauru se desenvolveu. E, preocupado, eu pedi, solicitei, e hoje eu quero agradecer a mobilização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolim, a Secretária do Planejamento, Letícia Kirchner, o presidente da Endurbi, Coronel Eclair, e ao prefeito Clodoaldo Gazeta, e os demais participantes da reunião que realizamos nesta sexta-feira, no CDL, para juntos buscarmos melhorias para o comércio central. Prontamente, o prefeito se comprometeu a realizar uma força-tarefa no feriado de 15 de julho, em que será feita uma limpeza total no centro, bem como pinturas de guias, faixas, manutenção de plantas e estruturas metálicas da Batista de Carvalho. O presidente da Endurbi comprometeu-se a realizar uma vistoria nesta semana para pensar em melhorias do trânsito. E as demais secretarias comprometeram-se a pensarem em campanhas publicitárias e em uma solução para a regularização dos ambulantes. Portanto, acredito que, com a união e o empenho destas secretarias, conseguiremos resgatar os velhos bons tempos do nosso comércio central. Eu queria pedir a gentileza da TV Câmara para exibir as imagens desta reunião e as falas das pessoas que participaram. Por favor. Resolver ações relativas à revitalização do calçadão, criar cronograma de ações conjuntas com os lojistas e aproximar a relação entre poder público e o comércio. Estes foram os principais pontos da reunião realizada entre os representantes da Diretoria da Câmara de Dirigentes Logistas em Bauru, a CDL, e os secretários municipais das áreas de desenvolvimento econômico, planejamento urbano, incluindo a Endurbi, além da Polícia Militar, com a presença do prefeito Clodoaldo Gazeta e do vereador Roger Barude. Olha, para nós foi muito importante essa reunião, que pela primeira vez veio um prefeito aqui no CDL conversar com a gente, certo? Muitas coisas que nós não sabíamos, ficamos sabendo, certo? De projetos que está fazendo para nós, que não está sabendo, fica sabendo agora. Essa multidão que vai fazer agora em junho, agora, para a limpeza do calçadão, pintura, tudo, é uma coisa muito importante para o nosso calçadão, para que nós podamos recuperar nossas vendas também, certo? Aí você pode se programar, fazer mais ações, certo? Fazer mais eventos. Isso é muito importante para nós também no CDL. Muito importante, nós estivemos aqui hoje justamente para isso, para ouvi-los e saber como que a nossa secretaria e as outras secretarias podem integrar e atender as demandas. Nós ouvimos e vamos fazer um plano de trabalho agora, para de junho a dezembro, saber como vamos trabalhar essas demandas, trazer novos eventos para o calçadão, que é um ponto turístico e também um ponto da economia bauruense muito importante. E também temos o projeto do Natal, que vamos desenvolver integrados com, não só com o CDL, como também com outras entidades importantes do município, para que a gente possa fomentar e aquecer a economia de bauru, o comércio bauruense, e também trazer um olhar de desenvolvimento também para o comércio de bauru. Nós estamos fazendo uma grande força-tarefa aqui, prefeitura, CDL, para que a gente possa fazer uma recuperação inicial do calçadão e das áreas ali adjacentes. Isso é uma ação, posso dizer, ainda paliativa, porque o projeto maior de revitalização do centro, ou melhor dizendo, da reinvenção do centro, da reestrutura do centro, ele ainda deve ser encaminhado para uma discussão pública, junto com o CDL, junto com os vereadores, para que a gente possa pensar num projeto maior de integração dos parques urbanos lineares com o centro da cidade. É um projeto maior, mais caro, e envolve um pouco mais de discussão. Agora, essa grande revitalização que a gente pretende fazer, devemos fazer num dia só, mobilizando grande parte da prefeitura, para que a gente possa fazer toda a melhoria do centro da cidade, para receber melhor as pessoas, e também dar um visual melhor para quem visita esse ponto da cidade. Mas estamos pactuando isso com o CDL, para que a gente possa fazer uma força-tarefa aí nos próximos meses, para a recuperação do centro. Obrigado, TV Câmara. Por hoje é só, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.